E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo Vai virar e vai ser irrelevante, porque é o triunfo, hoje é o retorno do hiper achante Só que você não vai achar, lista aí agora, não vai socorrer, dá um tempo de correr, cê não tá se esquecendo, no beco não tem duplê No beco não tem duplê, cada hora porque eu ando no beco que é escuro, porque eu uso, moleque, é grafiteiro, tá coala, tá na mão Se tem o beco, tem o bicho e o pulo do muro, tô fazendo flow, olha meu parceiro, tá ligado o que eu trago na estrada Você inteligente, você tem referência, porque você não tem vivência de quebrado Ele quer ser a barreira, e no freestyle eu causo fim, então hoje se repete a história, cai mais um muro de Berlim Entendam qual que é a vida, freestyle é extremosão, logo você quer ser um muro quebrada, dando voz pra alemão Eu não dou voz pra alemão, eu tô no muro, mano, eu sou salvo, só que você tá em cima do muro Você é o dinheiro, você é o alvo, oh, eu já fico fazendo, o meu freestyle agora é o fim, na real Você é o alvo, eu sou um alvo, é menor, passa um dólar pra mim Só que você é o gol Fala, 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 fala Ele quer ser o Michael, quer ser o Vila, o freestyle ele não se aprofunda Então hoje se trocou com a Rochelle, e o sapato vai pra ela, só tudo Ele quer ser o Michael, visto ali que eu faço, você não é atleta Então pode pá que você não corre com as suas pernas, só com a minha bicicleta Oh, quem no vagão faço a improvisação, por isso que eu já faço descarrego Só que agora eu tô na batalha, sou igual Július, tenho dois emprego Então parceiro, você fica quieto, até porque minha ideia é louca Se eu show Július, eu moco meu pé, e a gota do dedo parou na sua boca Você é que eu sou o Major RD, e nem fiz isso aí, faço compasso Você não tá entendendo que eu já a liderança, como o seu mercado Você não entendeu, o freestyle agora eu sou o menino bruxo É que eu sou o carro bicho, o brinquedo que fura seu bolso Oh, a sala de borda Vem pra cima que você sabe que rima já dispara pra sua cara Porque não tem como você ir atacando, falando as paradas que eu acho que é errada Então vem daquele jeito que eu sei que você troca com vários sujeitos Que julga por você mais novo, mas eles fazem os versos deles de qualquer jeito Falou que eu ataco, falou que eu ataco, mano, sabe que minha rima é linda Por que que tu tá sentindo esse baque, parceiro, eu nem te ataque ainda Então eu sou jovem de jovem, por isso que se rebaixa Já mais de jovem que eu sou jovem, até que te ataca eu passando mais uma marcha Oh, 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 oh Você é jovem, só tipo de enorme, mas mano, minha tipo de é bem mais ainda Enquanto nós tá aqui em cima, mandando minhas rimas Quem domina é os trinta, tá ligado que nós mesmo andando Pra que o bom que é com o mandamento E quando eu rimo, você fica em choque E pergunta, mano, fala trezentos Fala choque, fala choque, mano Sabe que eu sou verdadeiro, na verdade eu sou o próprio superchoque Tô voando na tampa do bueiro, acho que é bom Não foi o teu parceiro que falou de bloco e que matava inocente Falou que quem domina é os trinta Quem vai dominar é as trinta do meu peito Ele é frango, mas eu já tô ligado Nós chega tranquilo e calmo, zoando você porque é desnecessário Por isso você vem achando que é bom, que essas suas ideias zoando Minha lada, meu parceiro, o pente tá comigo Suas rimas, você não tira ela da tiada Então pega o pente gato, vê se faz a rima louca Magrão tá de pente gato, tá fudido que hoje é soba Oh, 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 oh Só que tô brabo mano, só que cê tá fudido Cê falou, do bug na tácla Não aguentou nenhum randinho comigo Agüentei o rodo parceiro, ele ainda não acabou Você tá muito do arrogante Cê tem que entender que cê é jovem Quando cê chegou lá já tava aqui antes Ensinando você o que era ponte Essa do pente eu já escutei O dia nu é de sopa, é dia de pescaria E essa sereia eu pesquei Você já vai se fuder A do peixe tu escutou Vai escutar até responder Calma mano que contra mim Cê tá corrompido, hoje não é sereia Eu tô batendo cor de rosa, porque quando chega na minha frente Tá fudido Só rindo a rara que eu mando na tua cara Porque quando eu improviso eu prossigo no movimento Falou linda pesada e infelizmente Tu nunca ousaste a força do teu pensamento Mano eu prossigo Sempre pra mover Tu acha que eu bravo? Tu acha que tem manha? Só que eu tenho fé Freestyle e improviso E com a minha fé grande eu aprendi a mover montanha Ô amigão Eu falei isso pra sua dupla E esse papo agora você vem mantém Pode vir na linha que eu vou bater na sua cara E cê não vai arrumar nada que eu não prendo pra ninguém Eu nem tinha falado que ia bater em você Mas indo que apanhar Pra mim tá tudo bem Eu tinha falado que ia dar bica neles E a carabusa serviu O boot vai servir também Ô 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 Mas se tu tá com a minha chupa, tu também vai me atacar E a do que eu decidir, vou fazer tu sentir louco É por isso que na minha frente, mano, eu tenho moneca Me pute de sandália, só que meu pé já deixada Tu vai sentir a soma da sandália do meu pé Mas você acha que cê é rica, tá ligado, meu parceiro Que você não sustenta o que cê fala Cê fala que a dor dele, você vai sentir como se ele fosse a carne E você pulasse na bala, pra mentir, não vai arrumar nada Porque quando você acha que você é ouro, a gente garimpa Você fala que a dor dele é sua Eu tô vendo você sangrando e a blusa dele limpa A camisa dele é limpa e a minha tá suja de sangue É por isso que eu não corro um perigo Falam que eu vou pular na bala, eu falo na tua cara Que é melhor morrer por um inimigo, vai matar um inimigo Mano, dá bala no besteira Olha o que se ele fala da situação Se tu saís ali e eu mereci o tiro Tu não ia tentar salvar a vida de magrão Eu falaria a vida do magrão Tá ligado, truta, que eu já sou underground E pra mim você é uma fraude Eu já pulso o bando, a vida dele Tô aqui no terceiro round Então pega o seu cara, puxão Eu só dou papo reto Eu já sou perigo, eu sou puxão Deus muito obrigado que hoje eu tô iluminado Minha mente tá focando meu fazer improvisado A camisa é da Holanda no caminho Só que cê never perde, cê é goleiro E o meu gol é de peixinho Pra toda Holanda com o meu somente de serpente Ganho, ganho meu prêmio e vai cair no PicPay Esse cara é o otário, faz um gol de peixinho Mas sou caçador de zóis, cê tá no seu mar sozinho Não, olha meu parceiro, eu trago aqui na moral Não é PicPay, cê veste pra mim e paga o PicPay Aê, cê tá no meu barrigo, aqui eu faço Por isso eu pego o mar que na sua mente eu embarazo É PicPay, é Picapau, esse malo é brincadeira Mata esse cara de pau, no final eu vou gritar madeira Aê, senhor acendeiro Pode avisar o mandão do cabelo vermelho Não é o meu parceiro, eu falo pra tudo de janeiro É o cote do jaca, nós é o cote do urubu Aê, PicPay, se liga na moral Se o rap é mal, vida é essa indústria mental Cê não é o urubu, mas o meu rap tá na escolta Com essa rima carneça, os urubus ficarem em volta Aê, cê não se inventa, eu sou capaz Sua rima é um lixo e pra nada satisfaz Os urubus ficam em volta, da hora na acromisazão Que nois é coletiano e o timão vota o meigão Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê Eu pode rir, que eu faço frio E dessa forma eu faço a rima multiplicar pra dividir Quer ganhar falando time, só que eu rimo a vera Mato você no maracanã, depois em Itaquera Aê, 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 aê E aí, meu, tá tranquilo, tá ligado que eu vou fazendo o dia improvisado e vou fazendo acontecer Todo mundo já sabe o que vai rolar, que eu tô pronto pra matar e você tá pronto pra morrer As ideias seguintes eu vou mostrando pra você, também conheço sua trajetória na favela Foi uma honra de ver chegando na final e também vai ser uma honra não deixar de passar dela Não deixar de passar dela, até porque eu tô provando qual é a minha caminhada Como você não vai deixar o passado a final, a final já é a final, eu tô na linha de chegada Você não entendeu, porque você não representou a improvisada Salve pra você e um salto pra sua quebrada, é por isso que a sua mente tá muito precipitada Tá tranquilo, meu parceiro, mas se você acha que você já ganhou, você tá me no mínimo com o rei na sua barriga Realmente, você tá na linha de chegada, mas não contava que tinha um muro no final da sua corrida Isso é só pra você, tá ligado, meu parceiro, que você é vacilão Eu podia ser um muro, mas eu tenho evolução, na sua pista eu sou um caminhão na contramão Você era um caminhão na contramão, mas na hora, meu irmão, já perdi o interesse Porque na rima eu virei um receptáculo e já pulei obstáculos maiores do que esse Mas eu não sabia bem que eu tô ganhando isso em frase de efeito Eu tô na pista, não desmereço a conquista, porque eu sou medalhista Hoje o ouro tá no meu peito, você falou, mas você tá ligado que você falou Que você superou obstáculos maiores do que esse Mas como o seu suporte, você vem na cara da zona norte e fala que você perdeu o interesse Vai perder pra mim, porque você foi arrogante E a sua rima é de principiante Você perde o interesse e vai perder pro plato Hoje o desinteressado perde pro interessante Vem geral, vem geral, vem geral Ele quer falar que ele não é importante Ele quer falar que ele é desinteressante Só que essa rima pra mim só fala besteira Você não é verdadeiro, eu limpo o cutisitentante Aí você fala o que eu falei que eu perdi o interesse Agora eu abro essa conversa Você prefira que eu chegue aqui, é falso Eu vou falar na verdade aquilo que não me interessa Demorou, mas se você passou o desinteressante Eu tô dentro da sua casa e suando sua camisa Pra você eu não gasto o desinteressante Eu limpo com água que tu é um inseto no meu para-brisa E eu vou falar na verdade pra minha casa Meu parceiro, que eu faço acontecer Só vou jogar água que você é um inseto no meu para-brisa E a duzentos do vento leva você O vento leva eu Então tá bom, então tá bom Ele falou que o vento me leva Mas eu abro essa conversa, meu mano, você perdeu Você não sabe o que aconteceu Você se fudeu, a vida tá até pilotando Mas o piloto sou eu Aí, porque você falou que o vento me leva Aí humildemente pra você tá complicado Porque tem um adversário grande na sua frente O vento teve que levar Porque não teve capaz prato, porra E aquelas bolas... Palma, sua milha, palma, sua milha Que fita... E eu porra de terra não precisar de grito não Porque agora eu vim pra poder executar um vacilão Porque você sabe que a fila é forte Hoje repetida e suas quatro rimas foram longe E aí, quem tem que ser? Eu tava com o 3G Tá tudo bem tão bravo O nível eu não vou deixar Aê, quem tá gravando é o vídeo Cê mata vacilão Aê, Johnny, não comete suicídio Cara de vacilação, meu mano, que eu sou incrível Pra aumentar, não é o pra aumentar A voz aumenta o nível Vou falar pra tu Meu mano, vai tomar no cu Já pulindo o caralho Vai comer o pêche cru Eu vou comer um pêche cru Tá tudo bem, meu mano Eu vou da noite até a sul Mas eu sou japonês do MC Só que hoje nem é rodízio de peixe É rodízio de frio Só é o MC Johnny Se o FIFO é seu Geraldo vai ficar com fome Geraldo vai ficar com fome Você é o nosso saco Vem batendo o nosso Eu parada do caralho Aê, Geraldo vai ficar com fome Já que você tá com um gosto assim Meu mano, só não come Tudo bem Você tá reclamando Eu te ouço Você não é um peixe Mas repara no meu canso Para de graça, vacilão Tu te garante na função Tá achando que é bravando improvisado Beijo no bolso No bolso Não tem um micro nem um dourado Aê, mas cê não viu O papo que geral ouviu Em todo o Brasil Meu mano, não te merece Que na batalha de trio Assim como você Eu também saí com os 10 mil E gastou tudo com o crack O que é teu japonês do Mirac Um japonês falsificado Não sei pra quem te chamaram Esse cara, eu fui improvisado Chamaram porque eu fiz por merecer Tá tudo bem, Johnny Isso daí não vai acontecer Eu nunca gastei com o crack Nunca gastei com o cocaína Mas eu gastei meu tempo Tendo que ouvir as suas rimas Tome, não bebe Aí, cê dá falha Esses são os seus quesitos Pra vir ganhar batalha Por isso que você pede ajuda O meu quesito pra ganhar batalha É leitura O que é te estuda A eleitura o que meu mano Tá ligado Só se for eleitorado Não ganha nada nesse improvisado Cê quer pagar de favela Cara de filho de deputado Mas quem que quer pagar de favela É nessas e outras, Johnny Que você deu grela Sabe por que? Cê não tem cadência Não pago de favela Eu fico quieto Pois ela tá na licença É isso aí Foi mal rapaziada Depois dessa eu tive que rir Cadimarola Nunca pisou na favela Nem faltar Nem foi jogar bola Cê falou bem vai Não é competente Tive que rir Vou dar um soco E pagar o tratamento Do seu dente Amém O seu estudo Enquanto eu fazia Acima na boca Já nasceu outro É verdade meu mano Que eu nunca apanho Nasce cinco dente A cada batalha que eu ganho Eu vou ganhar pela segunda vez Tinha um no céu da boca Agora vai ter seis Agora vai ter seis A ideia é louca E pra esses bagulho Que você gosta na boca Meu mano Calma não e louqueza Eu quero ver depois o otário E até essas duas cabeças Parei de dente e de boca Essa que é improvisada É o que tem na boca Você te coloca mais parada Tá ligado Dentro da sua casa Você vem amascado